Dizem que quando a pessoa morre tem um túnel, um túnel escuro, mais ou menos comprido, depende do morto, ao final do qual há uma luz resplandecente. Pois Juscelino Kubitschek de Oliveira esteve muito cedo diante desse túnel, no qual houve muita morte, mas não a dele. Você já viu isso, talvez, na primeira parte do episódio do JK, era um túnel na Serra da Mantiqueira durante a Revolução Constitucionalista de 1932, a chamada Guerra Paulista. E ao final daquele túnel, a luz que JK viu acabou sendo, estranhamente, a luz da política. É, eu não vou te contar toda essa história de novo, você se quiser vai lá ver a primeira parte do episódio, mas depois de ter sido médico durante essa chamada Guerra Paulista, política, o JK acabou se envolvendo até involuntariamente na política, se tornou deputado, se tornou prefeito de Belo Horizonte e aí se viu, de repente, diante de um outro túnel, o túnel escuro da morte de Getúlio Vargas. Porque assim que virou político, o JK acabou, por esses meandros sinuosos da política, se vinculando com Vargas. até que no dia 24 de agosto de 1954, quando era governador de Minas Gerais, ele recebeu um telefonema do Gustavo Capanema, que era o grande, o extraordinário ministro da educação do Vargas, e disse, liga o rádio. O JK ligou o rádio, ele tinha ido dormir às quatro e quarenta e cinco da manhã e já tava de pé às seis e pouco da manhã por causa da crise que o Brasil vivia. Ligou o rádio e tava a voz do Carlos Lacerda, o golpista dos golpistas, dizendo, a Avenida Presidente Vargas vai passar a se chamar Avenida Major Rubens Vaz. Depois vai descobrir qual é a história da Avenida Presidente Vargas e quem foi o Rubens Vaz, tu ainda não sabe. E aí, cara, o rádio interrompe as narrações e vem a notícia, Getúlio Vargas está morto. Amigo ouvintes, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. E atenção, acaba de suicidar-se em seus aposentos no Palácio do Catete, o Presidente Getúlio Vargas. E atenção, atenção, senhores ouvintes, atenção para essa edição extraordinária do Globo no ar. Acaba de se suicidar no Palácio do Catete o Presidente Getúlio Vargas. Repito, acaba de se suicidar no Palácio do Catete o Presidente Getúlio Vargas. Continue ligado, mais informações a qualquer instante. Cara, o JK logo em seguida consegue armar um avião, vai para o Rio de Janeiro, consegue chegar a pé no Palácio do Catete às onze da noite daquele dia, onde o Getúlio está sendo velado, ele olha para a face pétrea do Getúlio e diz para as pessoas próximas a ele, terrível, especialmente para mim, que não tive pai. E as pessoas em torno olham umas para outras e comentam, está aí o próximo presidente do Brasil. E a profecia se cumpriu, porque você vai ver agora na segunda parte do extraordinário episódio sobre JK, a presidência de JK. Vem pra cá, vem pra cá, conviver com o JK. É, cara, é, a morte do Getúlio mudou toda a história da política no Brasil, né. Porque é o seguinte, cara, o que ia acontecer em 1955 ia ser totalmente diferente do que aconteceu, totalmente diferente, inclusive o JK não ia ser presidente do Brasil, pode ter certeza, porque o Getúlio mantinha tal controle sobre a política brasileira que o presidente do Brasil ia ser o Ademar de Barros, é isso mesmo, o Ademar de Barros, algum dia vou ter que fazer um episódio sobre o Ademar de Garros, né, que é o cara, não, então não vou fazer um episódio sobre o Ademar de Garros, disseram não de lá, que é o cara que criou aquela frase, roubo mas faço, né, que era um governador populista, um governador demagogo, né, aliás, cara, essas eleições de 1955, elas foram todas feitas sobre a sombra do Getúlio, tinha três vertentes do getulismo concorrendo, o Juarez Távora, que era um tenente revolucionário lá da primeira fase do Getúlio, né, os tenentes rebeldes de 1930, o JK, que representava o desenvolvimentismo estatista, a presença do Estado e para lá do Getúlio, assim que, digamos, de, 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 por volta dos anos 40, 45, e o Getúlio, pai dos pobres, populista, demagogo, que era o Ademar de Barros. Esses três caras concorreram numa das mais polarizadas e incríveis eleições do Brasil, Brasil, e aí, por uma mínima margem, o JK ganhou. Só que daí não queriam que ele tomasse posse, porque ele não tinha tido a maioria absoluta e teve o tal golpe preventivo do Marechal Lott. Você já viu, você já viu, está aqui, está aqui, o golpe preventivo de Lott, o único golpe militar legalista da história do Brasil. E aí, depois de muita turbulência, o JK, enfim, acabou tomando posse no dia 31 de janeiro de 1956, para se tornar o presidente, que o presidente... Telegrama para o senhor Eduardo Bueno? Não, deve ser engano, porque eu sou do WhatsApp, não sou do Telegram. É um telegrama, senhor. Telegrama de papel? De papel, de papel. É, é, para ler? Abrir e ler, aham. Mas assim, no meio do programa? É urgente. Gente, são boas notícias? Só lendo para saber. Tá bom, obrigado. Telegrama. Telegrama, já ganha saber o Telegrama? É, Telegrama. Vamos ver o que diz o Telegrama. Olha, é um Telegrama de verdade, ó. Telegrama. Não é para Eduardo Bueno, é para Milton Bueno. Caro Milton, queira junto com Beatriz aceitar meu profundo agradecimento pela carinhosa recepção, pelo jeito como me receberam, eu li errado, pelo jeito como me receberam, transformando durante alguns dias sua casa em minha própria casa. Abraços, Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek. É, 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 é. Juscelino Kubitschek, um telegrama para o meu pai, para a minha mãe. Você já viu aqui que ele esteve na minha casa. Então tu quer que eu diga o quê? Se o JK se transformou a partir de 31 de janeiro de 1956 do quê? No melhor presidente da história do Brasil. Num presidente inigualável. Num presidente maravilhoso. Eu não vou dizer aqui que a inflação era 7% em 1957 e aí depois passou a 40% em 1959. Eu não vou dizer que foi ele que iniciou a era da grande corrupção entre as grandes empreiteiras do Brasil. Eu não vou dizer que foi ele que transformou um pequeno açougue na futura JBS. Eu não vou dizer que foi ele que acabou com a rede férrea nacional e aí botou o Brasil na era do automóvel, essa coisa, eu não vou dizer. O que eu vou dizer, cara, o que eu vou dizer é que o Brasil cresceu 8% ao ano durante os anos JK. O que eu vou dizer é que ele era o presidente sorriso. O que eu vou dizer é que ele é o cara que construiu uma cidade no meio do nada. A maravilhosa Brasília, cuja história vocês também já viram aqui no canal Benas Ideias. Aqui, ó, aqui, ó, veja a história de Brasília. Eu não vou dizer que Brasília é um lugar horrível. Eu não vou dizer que os candangos que construíram Brasília depois foram enxotados lá para a cidade satélite, Ceilândia, etc. Também não vou dizer que ao tirar o centro político do Rio de Janeiro e levá-lo lá para as lonjuras do Planalto ele conseguiu tornar a política muito mais distante, arrogante, asséptica. Não vou dizer nada disso. O que eu vou dizer, cara, é que ele inaugurou um período tão radioso, e é verdade, embora o resto também fosse verdade, um período tão radioso, um período tão cintilante que em 1958, o ano que não deveria ter acabado, é, que nem escreveu o nosso amigo aqui, esqueci o nome agora, depois aparece o nome dele aqui, meu amigo, esqueci o nome, o ano que não deveria ter acabado em 1958, e aí o grande crítico Roberto Schwartz, o que ele diz do ano de 1958, o que que ele diz do ano de 1958, o Brasil estava irreconhecivelmente inteligente, hein, vou repetir para a câmera dois, repito para a câmera dois, o Brasil estava irreconhecivelmente inteligente, cara, 1958, o ano da Lambretta, o ano que o Brasil foi campeão do mundo, o ano do cinema novo, o ano da bossa nova, o ano da nova cap, o ano de um presidente cheio de luz e de sorriso, cara, um ano de um cara que realmente resolveu fazer uma opção, é um desenvolvimentismo ortodoxo, né, porque em geral o desenvolvimentismo é uma coisa meio neoliberal, assim, ele abriu o Brasil, ele abriu o Brasil para o capital estrangeiro, entrou muito dinheiro estrangeiro no Brasil, mas ao mesmo tempo ele também era um centralizador e ele fez com que a presença do Estado fosse muito forte na economia, fosse muito forte na própria política, fosse muito forte até na cultura, né, então ele era um centralizador e ele era um cara a favor do poder do Estado. Mas ao mesmo tempo era um cara disposto a conectar o Brasil com o grande jogo internacional do capitalismo, sem o qual não dá, né, ou então vai pra Cuba, né. Aliás, em 1959 logo teríamos Cuba, né, que também mudaria todo esse tabuleiro. Aliás, esse tabuleiro já muda antes, essa questão de perseguição ao comunismo já muda antes porque os milicos não queriam deixar o JK assumir dizendo que ele era comunista. Ah, parece essa gentalha imunda de direita, essa gentalha imunda de direita que anda aí por aí hoje vendo todo comunista em tudo que é lugar, inclusive em mim, comunista, né. Eu sou muito mais que comunista, esse é outro assunto. O assunto é que quando o JK toma o poder, graças ao golpe do lote, ele em seguida tem que enfrentar duas rebeliões militares que as pessoas mal sabem que aconteceu, jacaré canga... Algum dia talvez eu fale, as pessoas esquecem, jacaré canga no Pará e aragarças foram duas tentativas de rebelião militar que acabaram dando em nada. Mas a direita e a direita militar ficou durante um bom tempo querendo perseguir o JK. Mas o que aconteceu foi que o JK primeiro botou militares em cargos-chaves, é, vários militares em cargos-chaves, sabia? Botou militares em cargos-chaves. Imagina botar militar em cargos-chaves. Bom, botou militares em cargos-chaves, depois investiu na indústria bélica, comprou um porta-aviões pro Brasil, teve até uma musiquinha do Juca Chaves, o Juca Chaves ficou indignado que o Brasil comprou um porta-aviões por milhões e fez uma musiquinha, Brasil já vai à guerra, comprou um porta-aviões, um viva pra Inglaterra de 82 bilhões, mas que ladrões. Então, com esse governo que se pode dizer de certa forma de centro, que nem o canal Buenas Ideias, o canal Buenas Ideias é um canal centrado, canal centrado, canal isento, um canal que não puxa pra nenhum lado, que nem o JK, entendeu? Começou a fazer esse governo agora falando sério daí, um governo com um certo equilíbrio, papapá, papapá, e aí acabou com o seu charme radiante conquistando várias, várias porções que inicialmente eram contrárias a ele, né? Apostou, como você sabe, na indústria automobilística, daí começou a dar tudo certo, cara, campeão do mundo, né? O Brasil nunca tinha sido campeão do mundo no futebol, tá aqui, ó, Mané, ó, Mané Garrinche, Mané, Mané, esse aqui é o Mané, ó. Cara, foram anos fulgurantes, foi um ano que o Brasil projetou uma ideia de modernidade, que tem gente que acredita até hoje, e ela tá diretamente ligada a essa figura do JK, o JK que mandou um telegrama lá pra casa. E aí, Mané, mas depois, porque aí, cara, a verdade é que ele endividou muito o Brasil com o seu plano de metas, né, cinquenta anos em cinco, nem vou falar do plano cinquenta anos em cinco, ele construiu uma cidade, né, cara, em quarenta meses, é um prodígio, ele inaugurou a cidade no dia 21 de abril de 1960, quando ainda faltava um ano pra ele sair do, 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 do governo, né, cara. E aí, não, tava quando ele já, tava quase saindo do governo. O fato é que, dizem que maquiavélicamente, cara, ele não quis fazer um sucessor, ele não quis fazer um candidato forte do PSD, o partido dele, porque ele sabia que a bomba ia estourar da grana, porque ele tinha gastado mais do que arrecadado. O FMI, inclusive, suspendeu os empréstimos ao Brasil, de tanto que o Brasil já tava endividado. E aí o JK genialmente pensou o seguinte, vou deixar o DN ganhar, é, vou deixar o DN ganhar, aí eles vão ter que pagar todas as contas e tomar uma série de medidas antipopulares, antiinflacionistas, cortes de salários, enxugar salários, tem aquela coisa lá, esqueci o nome. É, acabar a mamata, vai acabar a mamata, vai acabar a mamata, e aí eu volto em 65 e ganho as eleições de novo. Só que daí você sabe quem é que foi eleito, né, cara, o DN conseguiu eleger o Jânio Quadros, aquele debilóide, né, cara, mas pelo menos um debilóide letrado. E aí quem era o vício do Jânio Quadros era o Jango. Aliás, o Jango sempre foi o cara, porque quando o JK, eu falei lá, né, flertou com os militares, comprou armamentos, botou militares nos poderes, mas ao mesmo tempo tinha uma ligação forte com a esquerda, entendeu? Porque o vice dele era o Jango, o João Goulart. Então o Jango tratava lá com as massas camponesas, com os campones, com os proletários, com os sindicatos, com os lavradores, né, pá pá pá, e ali, né, a esquerda, e pá, a direita, ou será que é ao contrário? Qual é o lado? Não sei qual é a esquerda, direita, esquerda. E aí, eu tenho sempre tido essa dificuldade, e aí, né, a direita toma o poder com o Jânio, o Jânio, você sabe, renuncia ridiculamente no dia 21 de agosto, muito próximo da data do suicídio do Getúlio, 24 de agosto, e aí, assume o Jango, aí se precipita o golpe de 64. Mas quando deu o golpe de 64, não sei se tu sabe, e tu não tem a menor ideia, tu vai ficar sabendo agora, que teve uma eleição indireta pra ver quem ia ser o primeiro presidente militar do Brasil, né, e o JK, que tava no Congresso, votou a favor do Castelo Branco, do Castelo Branco, porque o Castelo Branco prometeu que teríamos eleições em 1965, vai estudar, cara, ia ter eleições em 1965. E aí, o Lacerda ia ser um dos candidatos, e o JK ia ser outro dos candidatos. E aí, o que que fizeram antes do fim de 64, os militares que tinham prometido, que disseram que iam derrubar o Jango só pra retomar a democracia, e aí, tomar o poder mano militar, e daí, mergulhar no Brasil numa ditadura, que tem imbecis que dizem que não houve, caçaram todo mundo, dentre eles o JK. O JK foi caçado em 1964, e o Lacerda foi caçado. Eles chegaram a afundar em 1965 a tal Frente Ampla, né, dois inimigos mortais, Lacerda, o Magalhães Pinto, o JK, criaram uma Frente Ampla pra tentar enfrentar o governo militar. Mas daí, em 1968, com o AI-5, o JK foi preso, cara. Prenderam o JK, e os militares começaram uma série de pressões a ele, dizendo que ele tinha roubado em Brasília. Imagina que ele roubou em Brasília, cara, imagina. Tu acha que ele roubou em Brasília? Claro que não. Tu acha que alguém roubou em Brasília? Ninguém roubou em Brasília, cara. Nunca se roubou em Brasília! Nunca houve um único roubo, pelo menos comprovado, em Brasília. E aí vieram muitas acusações de corrupção nele, né, muitas e muitas, e ele foi aquado, cada vez mais aquado, pelo regime militar. E aí tem um momento incrível, cara. Em 1972, ele visita Brasília incóglito, cara. Porque depois ele ficou preso um tempo, saiu, mas daí a vida dele ficou ruim, né, meu irmão? Ficou bem ruim, né, cara? E aí ele vivia, vivia um tempo no exílio e tal, voltou pro Brasil, visitou Brasília num dia de chuva em 72, cara, incóglito, chorando, vendo a cidade que ele tinha construído. E aí no dia 11 de dezembro de 1972, ele esteve na casa dos meus pais. O jovem Eduardo Bueno conheceu o JK, o maior presidente da história do Brasil! Nunca houve antes na história do Brasil um presidente que nem o JK! E aí, o que eu tava dizendo antes de me interromper? Em 72 eram uns anos, é, ele chorou em Brasília e tal, papapá, papapá. E aí em 1976, cara, no dia 22 de agosto de 1976, ele estava de cá com o seu motorista num carro na Via Dutra, olha o nome, Via Dutra. E houve um acidente com o ônibus da aviação Cometa e ele morreu. Há muito mistério em torno desse acidente, milhões de teorias conspiratórias, cara, momentos bem, ele parou num, cara, o carro antes parou num hotel fazenda que era do cara que era chefe do serviço secreto da aeronáutica, responsável pelas torturas da aeronáutica. Nesse mesmo hotel, o Golbery do Couto e Silva, o grande maquiavel do governo militar, se hospedava com frequência, ninguém sabe o que houve, cara. Muito provavelmente foi só um acidente. Na verdade, sem teorias conspiratórias. Mas, cara, o que tem de possibilidades conspiratórias ali... Mas o que interessa dizer é que daí quando ele morreu, cara, mais de cem mil pessoas foram ao enterro dele, cara. Mais de cem mil pessoas foram ao enterro. E, na verdade, cara, é a partir da morte dele que o Brasil resolve, o Brasil civil, resolve iniciar uma campanha que ia desembocar anos depois, em 84, no fim da ditadura militar. Depois do acidente da Via Dutra, as ruas se encheram e os jovens levaram seu corpo com as próprias mãos como se você lhes pertencesse. No caminho, obrigaram os soldados a se descobrir em respeito a JK. Cresce nesse momento, na dor da perda e no desfalque, a reação à ditadura. Em 76, quando o JK morreu, o regime militar percebeu que tinha cometido um erro ao perseguir esse homem. E houve uma movimentação popular intensa e as pessoas cantavam aquela musiquinha no enterro. Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver, como poderei viver sem a tua, sem a tua companhia? Mais de 10 mil pessoas cantavam essa musiquinha, sabe? E aí a figura luminosa, o lado luminoso, né? Porque, né, ele, como a gente já viu aqui, apesar dos meus debóches, né, não era um cara perfeito, mas pelo menos era aperfeiçoável. Era aperfeiçoável, né? Mas daí, naquele momento, quando ele morreu, o lado radioso, o lado luminoso, o lado reluzente desse presidente sorriso aflorou e ele projeta a sua luz sobre as sombras da democracia e, em breve, o Brasil voltaria a ser democrático. Então, como ouvido, Eduardo Bueno, se encerra esse seu episódio sobre o eterno presidente sorriso. É isso aí. Tchau.